Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fica aí, filha! Mas não mata a minha acessória, fica gelada. Ben, abaixa pra fazer uma foto, quase que rende com a água. Vai molhar mesmo. Vamos baixar mais, fica mais bonito. Pode ser mais chato é aqui, fica mais bonito, não fica? Abaixa pra ver. Ai, que delícia! Obrigada por ter baixado nós. Tava demorando pra acontecer isso, né? Deixa eu tirar minha mão daqui. Pode ser o outro casal. Imagina tomar uma pedrada. É jogar água mesmo! É jogar água, gente! Joga água! Agora tem... é igual! É igual! Mãe e filha! Abre o zóio! Vai! Ele quer jogar o rio dentro de mim! Se desse pra gente subir em cima do barco, deixar ele na água, tipo boiano... E dar uma volta, né? Não, assim, ó... Aí dá! Os dois boianos. Travou? Não, pode ir os quatro lá, que nós vamos tirando... Vamos pra manhã ir mais rápido. Aqui é fundo, hein? Aqui, Madalena? Vem aqui, Madalena! Pra cá, Madalena! Eu tô com a mão na terra aqui! Olha esse lomba aqui, olha! Aí, hein, irmão! Aí tá dando pé? Não, tá dando mão! Tá dando mão! Estirar um pé aqui, senão escorrega! Tem que trazer as meninas pra cá pra nadar aqui, ó! Né? É! Lá tá muito suja a água! Vamos fazer eles montar na vanha e virem pra cá! Como que é? Estancinha um pouco pro outro e joga água! Dá um buquê pra ela! Pode cair e quebrar o canto! Não mergulha agora! Flete! Joga a água nela e... Não mergulha os dois! Tá, vai, peraí! Um, dois, três e já! Uh! Uh! Tô me aberto! 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 Tá bom! Tô me aberto! 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 Uhu! Tô me aberto! Peraí mãe! Eu tô... Falta só mais duzentos e setenta e cinco, pô! Ô! Ô, 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 ô! Clê, acabei de descobrir que o nego d'água existe! É eu? É! Mergulha na água Mergulha, nega Faz uma molhada Eu tirei uma foto do Vinicius Você nem viu, mas tem que ver se você vai gostar É? Deixa eu ver uma foto Ai, que legal Rafa, você lembra de uma que você tirou só do rosto? Lembro, da Rayana Assim, ó Sabe, tem que fazer a metade do rosto pra fora É só fácil, é só fazer assim É? Ai, Rafa Até lá Vai lá Vai lá Vou apagar mais Legal Rafa, eu tenho um cartão lá Tá perto, só pegar Não, vou apagar as fotos erradas Só o fuma só Só as fotos erradas Aqui tem várias Pode apagar a minha no bairro Tem que fazer a metade do rosto Estou vindo alagando e ficamos fazendo a hora da fila Estava com a gente Vamos fazer o almoço, será? O que é o piloteiro? Melhor correr na mão de um profissa, né? Agora eu vou pegar ninguém, hein? É, eu entendi esse detalhe também, né? Eu vou ficar aqui, segura a mão aí! Segura, que eu vou pular! Ó, ó, tá bom? Oi? Olha minha vez! Ó, cuidado lá! Vamos, velho! Oh, oh, oh! Me vira, filho! Eu ia por você! Eu ia por você! Eu ia por você! Eu ia por isso également! Eu louça a minha mulher, Eu ia das para você! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto